Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, para que ele cresça cada vez mais. Muito sol, muita gente, calor. E aí, gente, o boi vermelho aí atrás da Jundiguinha se estressou, fez o maior pelota aqui, viu? Mas já resolveram já, a turma aqui é resolvida, viu? Juntam uma turminha, um pega no rabo, outro pega no pé e ajeita. Quer ver sair de novo? Vai sair agora. Primeiro fundo aí, uma salva de palmas, você vai ganhar uma palma. Quem sabe que ela está aí? Em cima de mim, só de mim, então, soltei a mão, que eu vou falar. Aí, o nome do que vai! Chega da cara, Cristiano, conduzindo a imagem de sempre, 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 sempre. Chega da cara, Ch ос courageous! E ainda mais revolta às nossas ousas para os momentos mais difíceis. E serão flores milagrosas Entendo para as nossas cores Bálsamo para o coração E quando houver desamor Entre os casais da João E quando houver desamor E quando houver desamor E quando houver desamor E quando houver desamor Para que possamos cargolhar E abraçando todos os amigos É uma das maiores coisas O coração tem servido A todo momento A todos os feitos Esse é o meu desejo No ano de manhã cedo É tomar um vaso de papel Ou passar É um óleo de tato Uma oração Se desvenda o seu coração E deixar de Deus Se garante o meu Se desvenda o seu coração Você tem um oração mais ventazinha Rogério Corrêa Convido você para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais Música Música